Valeu, valeu Tudo que a gente criou Foi maravilhoso Inesquecível Demais Tudo que a gente brigou Todas que a gente dançou Foi maravilhoso Inesquecível Demais Mas você não está aqui Mas por que que isso aconteceu Mas eu quero dizer agora Senhor da senhora Por que mais Você não está aqui Mas por que que isso aconteceu Mas eu quero dizer agora Senhor da senhora Porque valeu Valeu demais Valeu Valeu Demais Tudo que a gente passou Tudo que a gente criou Foi maravilhoso Foi maravilhoso Inesquecível Demais Mas por que a gente brigou Todas que a gente dançou Foi maravilhoso Inesquecível 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 Demais Mas você não está aqui Mas por que que isso aconteceu Mas eu quero dizer agora Senhor da senhora Senhor da senhora Por que mais Você não está aqui Mas por que que isso aconteceu Valeu Mas por que mais Eu quero dizer agora Eu quero dizer agora Valeu 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 Demais Valeu Valeu Demais Valeu Valeu Demais Valeu